Está no ar os donos da bola, aqui na tela da Band, também pela internet no band.com.br barra rs. O jogo aberto se despediu mostrando a matéria do São Paulo. São Paulo que é o próximo adversário do Grêmio. O Grêmio vai tentar se recuperar, né? Perdeu com esse gol aí, ó. Andrés Rios marcou o gol da vitória Vascaína, 1x0 lá no Rio de Janeiro. Depois a gente pode até discutir se o gol foi sem querer, de que forma atuou o Grêmio. Mas era uma derrota que não estava nos planos. No ensino da partida, 1x0 para o Vasco, não teve a vitória até o final. E vamos falar também do Inter, né? O Internacional joga hoje à noite no estádio Beira Rio. Bruno Ravazzoli está na concentração colorada. Fala, Bruno. Tudo bem, Felipe? Boa tarde. Um grande abraço a todos. Falo direto da concentração do Internacional, Rua Miguel Tostes, bairro Moinhos de Vento. Inter enfrenta o Ceará, 8 horas da noite, no estádio Beira Rio, 14ª rodada. Da Alessandro e Leandro Damião, são as novidades entre os relacionados. Se vencer, o Colorado assume a terceira posição. O meio campista Patrick retorna ao time após cumprir suspensão e projeta este duelo importante contra o time do Lisca. Vamos enfrentar o jogo como se fosse uma final, né? Porque quem está na parte de baixo da tabela tem que ganhar todas as partidas, e a gente também. Acho que esse é o nosso objetivo, cada jogo é uma final para a gente também, e a gente tem que fazer o nosso dever de casa, né? Então, eu acho que eles vão dificultar ao máximo, independente da posição deles na tabela, e a gente tem que estar preparado e frio para poder conseguir o nosso objetivo dentro de casa. Como se fosse uma final, é o recado do Patrick, Inter se vencer, sobe posições e diminui a diferença dos líderes. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Inter, direto da concentração, Felipe. Tá certo, Bruno Ravazzoli, pesada a declaração, né? Como se fosse uma final, final de campeonato tem estádio cheio. Se você não conseguir uma vaga dentro do estádio Beira Rio, aqui ó, Sky deles. É ou não é? Chegou o Minuto Sky, o espaço onde você tem a oportunidade de adquirir a tua Sky com uma oferta muito especial. E hoje, o Marcelo Gama vai falar da oferta onde o novo assinante ganha o equipamento mais avançado do mercado, que grava a programação, grava os jogos do Brasileirão. É isso mesmo, Marcelo? É verdade, muito boa tarde, grande Ribeiro, não, grande Felipe. Boa tarde, Felipe. Costume, costume. Costume, costume, desculpe, Felipe. Boa tarde a você, meu amigo, minha amiga. É verdade, olha, o equipamento da Sky é tudo de bom. E na oferta de hoje, só para o dia de hoje, assinou a oferta do dia, você vai ter em casa o mais moderno equipamento do mercado, que permite gravar a programação transmitida em HD. Ou seja, olha só, você que adora futebol, poderá ver e rever quantas vezes desejar os jogos do Brasileirão. É o VAR. Exatamente. Na hora que desejar. E falando em Brasileirão, gente, na oferta de hoje, você vai acessar a todos os jogos do Brasileirão. Todos eles e mais. Copa do Brasil, todos os jogos da Libertadores. Olha, é programação, é futebol que não acaba mais. E tem que ligar hoje, hein? O telefone está aí. 0800-009-6969. Aproveite, oferta para hoje, para quem ligar hoje. E olha, o melhor de tudo. Tem mais? Felipe, tem mais. A mensalidade, gente. Precinho bem baixinho. Cabe no teu bolso, com certeza. Então, ligue. O telefone está aí. 0800-009-6969. E descubra com as gurias como ganhar 50% de desconto nas primeiras mensalidades. Muito bom. 0800-009-6969, Felipe. Então, não perde tempo, meu parceiro. Liga 0800-009-6969. 0800-009-6969. E tem em casa equipamento em HD que grava Brasileirão e muito mais. E você ainda poderá ter desconto de 50% nas primeiras mensalidades. Mas tem que ligar. 0800-009-6969. Sky é futebol com a melhor tecnologia e tudo na tua casa. 0800-009-6969. Falando em casa, o Internacional joga no estádio Beira Rio. Luciano Davi é um dos nossos convidados aqui nos Donos da Bola de hoje. Jogar em casa tem que vencer. E se vencer, pode acabar em terceiro lugar na tabela de classificação, Davi. Tem que ganhar do Ceará, hein? Boa tarde, Felipe. Boa tarde aos amigos da bancada do Donos da Bola. A paz é enorme que está voltando aqui para participar do programa. Na realidade, eu quero fazer um comparativo com o jogo anterior. O Internacional teve um posicionamento acovardado no jogo anterior. Porque ele saiu ganhando, recuou, o Atlético Paranense foi para cima. E o Internacional acabou perdendo dois pontos, podendo ter ganho aquele jogo do Atlético Paranense. Se não tivesse recuado tanto. Com relação ao jogo de hoje, já vou fazer um elogio ao Patrick aqui. Que está comentando que para eles o jogo é uma decisão. E isso é importante para o Internacional. Nós já passamos por esse tipo de histórico várias vezes. É o jogo que aparenta ser fácil. O Ceará em último lugar. Pode se complicar. Pode se complicar. Então, assim, eu acho que o Internacional tem que ter foco total na partida de hoje para poder fazer com que a gente atinja aí o terceiro lugar. Que é um momento bastante importante para que várias pessoas não esperavam do Internacional esse posicionamento. É verdade. Eu disse o seguinte na Rádio Bandeirante, Soboas. Não sei se tu concorda. O Inter não pode pensar na tabela de classificação. Tem que pensar no adversário. A tabela vai ser consequência. É, exatamente. Felipe, é jogo que não dá para negociar. Como eu sempre digo aqui, negociar os três pontos. Como ontem o Grêmio negociou lá no Rio de Janeiro contra uma péssima equipe, que é o Vasco da Gama. Então, hoje o Internacional tem que jogar no Beira Rio. O Ceará tem um bom técnico. É. O Ceará tem um bom técnico. O Lisca vai armar um esquema ali. Quase complicou a vida do Atlético Mineiro. O craque do Ceará é o Lisca. O bom jogador do Ceará é o técnico. Mas não dá para negociar os três pontos. Matheus Trindade, teu destaque também, Matheus. Pois é, destacar a derrota do Grêmio, né? Que justamente fez uma das suas piores partidas aí no Campeonato Brasileiro e na temporada também. Um time todo desencontrado nesse confronto contra o Vasco da Gama. É os melhores momentos. E justamente o primeiro melhor momento é o gol do Vasco. É dois minutos de jogo, né? Claro que isso desestrutura um pouco a formação ou planejamento da partida. Mas mesmo com o Atleta Mais, durante mais de 60 minutos, o Grêmio não conseguiu aproveitar. Então, claro que a gente ouviu o Renato falando sobre a atuação da equipe, né? O pessoal dormindo, mas ele também tem culpa no cartório, né? Ele também errou muito nas substituições e nesse planejamento mesmo com o gol sofrido logo cedo. Aliás, eu não gosto... Daqui a pouco a gente vai ouvir a entrevista do Renato. O Grêmio jogou tão mal assim, Luasco? Jogou. O time preguiçoso, time preguiçoso, um time indolente, sem nenhuma atitude. Foi ao Rio de Janeiro passear o Grêmio. Aliás, o Grêmio, quando tem ido ao Rio de Janeiro, esse ano, tem ido muito mal. Pegou dois times fracos, o Botafogo e o Vasco da Gama e deixou por lá seis pontos. É, com o Botafogo era time reserva, mas ontem não era o caso. Então, põe time reserva, não... fazer o quê? Botou o time reserva, mas poderia pelo menos ter conseguido em seis pontos um pontinho que fosse no Rio de Janeiro. Na minha visão, pelo menos três. Então, o Grêmio foi muito mal e o Renato não pode botar tudo na conta dos jogadores. Botou tudo na conta dos jogadores, ele não arrumou soluções durante o jogo. Vamos acompanhar a entrevista do Renato, então, um trecho da entrevista, né? O Renato foi questionado sobre a derrota lá no Rio de Janeiro e justificou dessa forma. Então, eles tinham sido alertados no VCR, eles lembram do jogo, que o Vasco vinha para competir. Ele vinha com vontade de ganhar o jogo. Isso eu alertei eles várias vezes. E na cabeça de um ou outro, essas palavras não entraram. Então, quando eles acordaram, esses três ou quatro jogadores, já estavam 1 a 0. Então, no momento que você entra em campo, sabendo que uma equipe vai competir muito, até pela situação que ela vive, pela cobrança que está tendo, você, no mínimo, tem que competir. E nós não competimos. Não adianta a gente falar, nós criamos, nós tivemos 70% de posse de bola, 72%, dominamos, o Vasco só fez o gol. O Vasco ganhou o jogo, merecidamente. Merecidamente. Essa que é a realidade do jogo. A culpa é um saco enorme que você coloca nas costas e às vezes pesa. Mas essa culpa de ontem, eu estou contigo, Boaz. Não é só dos jogadores. O Renato também tem parcela de culpa. E digo mais, o Renato é o único que poderia ter dado essa declaração. Qualquer outro treinador, Celso Rotti, Anderson Moreira, escolhe qualquer treinador do futebol brasileiro que não tenha ligação com o Grêmio, se tivesse dito que o Renato falou ontem, ou seria demitido, ou os jogadores, em curto prazo de tempo, derrubariam o treinador. O vestiário derruba. O Renato tem todo o crédito do mundo e a gente diz isso até porque a gente elogia o trabalho dele por méritos do Renato. Aqui não é nenhum favor elogiar o trabalho do Renato, elogiar o crescimento do Odair. Não é um favor que a gente está fazendo. É uma realidade. Mas quem escalou o Marcelo Oliveira foi ele e quem tirou com 20 minutos foi ele também. E botou o Everton de ala esquerda, praticamente. O Douglas ainda não está, o Douglas precisa ainda ter um ritmo maior e o Grêmio precisava de um outro articulador no time. Aquele menino não foi pra lá ontem, Matheus. O Matheus Henrique? É. Foi, foi. Estava no banco de reservas. É que as mexidas também, né? Você falou, né, Felipe? O Everton como ala, o Everton jogando como ala depois que saiu o Marcelo Oliveira pra entrada, nas alterações que fez o Renato pra entrada do Marinho, o Marcelo Oliveira, aí o Everton foi como ala, o Cícero foi como um líbero fazendo um terceiro zagueiro, aí no segundo tempo tinha Marinho, Ramiro e Léo Moura jogando no mesmo lado, aí terminou o jogo com cinco atacantes, ou seja, toda uma bagunça, né, que o Renato acabou armando e o time acabou dando essa resposta bem negativa no jogo de onda. Então eu acho importante dividir essa culpa, ok? Alguns jogadores entraram desligados, mas o técnico do Grêmio também não foi mal nas substituições, ou pelo menos o que ele imaginou não deu certo com as suas trocas, né? E a diferença de qualidade desse jogo do Grêmio pro jogo anterior, né, foi muito elogiado. Gritante. Amassou o Atlético Mineiro na arena e contra o Vasco foi mal, né? Inclusive a gente vai repetir aí o gol, ó, o próprio gol, o Jeromel chega atrasado, a bola encobre o Marcelo Groi, pode discutir se houve falha ou não, mas enfim, o Vasco abriu o placar no início do jogo e manteve 1x0. Sérgio Boas, dá o teu recado aí. Olha, o recado é muito sério, o assunto é seríssimo. Podar não pode, isso é muito perigoso por muitos motivos e um deles é a rede elétrica. Sabe aqueles fios que estão atrás dos galhos e você não está nem enxergando? Então não precisa nem encostar o tesourão, só de chegar perto o pior pode acontecer. Olha o que diz a RGE. A força de um guardião está na atitude. Está nas palavras. Habilidade de enxergar riscos. Na proteção da vida em qualquer campo. Um guardião leva a vida, não leva a choque. E eu digo, chega de choque. Eu espalho, chega de choque. Eu sou, chega de choque. A força do guardião está no comprometimento com a vida. Juntos somos guardiões dessa causa. Venha fazer parte. Viu só? Chega de choque. Nada de quebrar galho fazendo poda por aí. Somente profissionais podem fazer isso. E se os galhos das árvores estiverem próximos da rede elétrica, solicite avaliação da sua distribuidora de energia por meio de um dos canais de atendimento. Acesse chegadechoque.com.br e veja as outras dicas de segurança. Chega de choque uma causa da RGE e de todos nós. Beleza. Valeu, Sérgio Boas. Boa dica, hein? Vamos voltar à concentração do Inter. Bruno Ravazzotti traz mais informações do Colorado, que joga hoje à noite no estádio Beira-Rio contra o Ceará. Bom, Felipe, retornando aqui da concentração do Internacional direto do bairro Moinhos de Vento. Ambiente muito tranquilo, jogadores almoçando neste momento. Quarenta dias depois, o Colorado volta a atuar no estádio Beira-Rio. Lembrando que o último jogo pelo Brasileirão, 13 de junho, décima segunda rodada, vitória sobre o Vasco pelo placar de 3 a 1. Para hoje, pouco mais de 11 mil ingressos já foram vendidos. A direção está projetando aí entre 23 e 25 mil torcedores. Buena. Vamos falar do time. O técnico Odair Hellman, ele adota um certo mistério. Ontem ele trabalhou com portões fechados, definiu a escalação, a estratégia e provavelmente trabalhou a bola parada ofensiva e defensiva. Ele não conta com o Luca para hoje à noite, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E dois jogadores disputam esta vaga. O D'Alessandro, que está retornando de lesão, e o Rossi, que até entrou no segundo tempo contra o Atlético Paranaense e acabou sentindo uma dorzinha na coxa, mas está liberado. Foi reavaliado pelos médicos e foi liberado e está relacionado. O Leandro Damião também está concentrado. Só que o Damião perdeu praticamente todos os treinos com bola da intertemporada. Então eu estou imaginando o Damião no banco de reservas. O Zeca volta para a direita e o Patrick volta ao meio campo. Vamos ouvir mais uma resposta do Patrick, vice-artilheiro do Inter no ano, seis gols marcados. Ele fala sobre a estratégia para o jogo contra o Ceará hoje à noite. A gente tem que ter paciência, trabalhar bem a bola, continuar criando o que a gente vem criando em cada jogo e pôr o ritmo. Acho que desde casa a gente tem sido forte. É continuar pressionando o adversário nos 90 minutos. Claro, cuidando defensivamente, mas tentando dar o máximo, criando o máximo possível para poder concluir o gol. Bom, resposta do Patrick e o Internacional não projeta um jogo fácil. Não projeta um jogo fácil. O Ceará está na zona do rebaixamento, tem apenas uma vitória. Mas o Inter imagina um adversário retrancadinho, jogando por uma bola, tentando explorar o contra-ataque. Como disse o Patrick, é jogo de paciência. Projetando a escalação do Internacional com Danilo Fernandes, Zeca, Danilo Silva, Vitor Cuesta e Iago, Dourado, Edenilson e Patrick, D'Alessandro ou Rossi, eu aposto no D'Alessandro, Nico Lopes e William Potker no comando de ataque. O Dair não conta com o Luca, como eu disse, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e com o Rodrigo Moledo, que tem dores no joelho direito, e o Ellington Silva, com dores no tornozelo esquerdo, Felipe. Beleza, obrigado Bruno. Vamos debater essa questão então da dúvida do Adair, porque eu estou com o Bruno nessa, né? É D'Alessandro ou Rossi? Eu não sei quais são as condições físicas do D'Alessandro, mas imaginando um Ceará fechado, onde o Inter vai ter que propor o jogo e furar essa retranca, D'Alessandro. Eu iniciaria com o D'Alessandro. Eu sinceramente, nesse momento, para mim é indiferente essa posição. Eu não tiraria na outra posição o Nico Lopes. Para mim, essencial o trabalho que o Nico Lopes vem fazendo, e chega de fazer ele entrar na reserva, né? Da reserva para o segundo tempo. O Nico evoluiu, eu sou um crítico do Nico. Muito, muito. Ao contrário do Bosco, é um jogador que não marca, mas sabe jogar bola, cara. Ele sabe virar para o campo. Isso aí. Vira de lado muito bem, eu gosto muito dele. E aí, Bosco? Ah, eu também. No Nico Lopes eu não mexo. Também não mexo no D'Alessandro. O D'Alessandro, para mim, tem que jogar sempre. Não sei se todas as partidas, pela condição física ou não, mas o D'Alessandro continua sendo um jogador diferente. Para mim, ele é um craque. E ele tem que estar sempre escalado. Eu tenho consciência que o D'Alessandro não aguenta, por exemplo, 90 minutos. Quando ele cansar, entra o rosto. Isso aí. Isso aí. E aí faz aquela correria. Ou se o Inter estiver ganhando... Porque esse jogo de hoje, a bola parada pode acabar sendo fundamental. E aí tem o D'Alessandro. Acho que o primordial é o D'Alessandro entender o seu momento também, né, Davi? Conviver com ele no vestiário. Quando fizeram a renovação do D'Alessandro, eu cheguei a fazer um comentário, não me lembro em que emissora. Se o D'Alessandro jogar 45 minutos e os outros 45 for para gerar crise, para administrar crise dentro do vestiário, está muito bem pago. Está muito bem pago. Acho que esses dois anos, o D'Alessandro... Eu também acho que ele é um jogador que não tem mais fôlego para 90 minutos, mas eu acho que é um jogador que pode, assim, numa bola, ele tem aquela característica que não é a característica do 10, né, de raiz, mas ele sabe dar aquele toquinho e deixar o cara na cara do gol e decidir uma partida, que eu acho que pode ser a característica do jogo de hoje, né? Não tem a menor dúvida que eu acho que o Lisca vai fazer umas duas linhas de quatro, aí vai entrar fechadinho e vai jogar no contra-ataque, né? Então o Internacional vai ter que ter essa criatividade. Nico Lopes, D'Alessandro, esse pessoal vai ter que pensar o jogo. E chute de longa distância. Sabe, desculpa, Matheus, o Bruno ali falou em 23, 24 mil. Eu entendo perfeitamente, perfeitamente, que os clubes têm que fazer essa negociação com a televisão, porque não existe forma de sobrevivência. Tem que negociar com a televisão. É uma arrecadação fundamental para os clubes. O que eu não aceito é que a nossa praça fique sem futebol os domingos, como está acontecendo frequentemente. É verdade. Fala, Matheus. Em relação ao Inter, é por aí, né? Eu também sou um crítico do Nico Lopes, né? Mas eu concordo que o Odair conseguiu deixar o jogador um pouco mais participativo, né? O gol contra o Atlético Paranaense, por exemplo, foi isso. Ele coloca a bola para o Rossi, faz jogada individual, coloca para o Rossi, que faz o cruzamento, depois tem o gol. Então, muito mais participativo o Nico, isso é importante. E aí o D'Alessandro vai ser aquele cara para controlar o jogo, né? A bola sempre vai passar por ele. Por isso que eu acredito que ele começa também essa partida de logo mais. É, Inter e Ceará, então, a partir das 8 horas da noite, na Rádio Bandeirantes, você confere a narração do Marcos Couto, comentários do Cláudio Duarte. O Bosa vai estar lá também, né, Bosa? É, eu vou fazer estúdio hoje. Ah, é? É. Matheus Dávila também, Marcelo Salsão, toda a equipe da Rádio Bandeirantes fazendo a transmissão. Eu entendi o que tu disse, que no final de semana não teve futebol em Porto Alegre, teve o São José, sabia? Depois do intervalo, a gente vai mostrar o São José na Série D do Brasileirão. Já voltamos. A abertura do programa, né? Fomos lá no Pastoreia, conferir o São José, que venceu, venceu, mas não conseguiu passar a final da Série D. Quem ficou com a vaga foi o Ferroviário do Ceará. Faltou um golzinho pro Zequinha sonhar com a final da Série D do Campeonato Brasileiro, mas, infelizmente, não deu. A missão do São José era complicada. Para chegar à final da Série D, era preciso vencer o Ferroviário por mais de dois gols de diferença. Tudo por conta da derrota no jogo de ida no Ceará por 3 a 1. Mas o sonho começou a se tornar realidade com três minutos de bola rolando. Mateuzinho abriu o marcador no Passo da Areia. 1 a 0. Logo em seguida, veio o balde de água fria. A defesa do Zequinha deixou o atacante Edson Carius livre na área e ele não perdoou. Tudo igual no placar. O São José não se deu por vencido. Após cobrança de escanteio, a defesa do Ferroviário afastou parcialmente. E o volante Cal estufou a rede cearense. 2 a 1. Mais um gol. E a decisão iria para os pênaltis. Mas o segundo tempo foi de mais polêmicas do que futebol. O São José reclamou o pênalti em Janderson. E o Ferroviário teve os dois zagueiros expulsos nos minutos finais. Eu acho que lá nós somos muito abaixo do que nós poderíamos no jogo de ida. Nesse jogo nós somos bem. Nos últimos anos, o São José se acostumou a colecionar títulos. Infelizmente, a Série D do Campeonato Brasileiro não vai virar placa no estádio do Passo da Areia. Mas a equipe da Zona Norte de Porto Alegre tem motivos para se orgulhar. Em 2019, estará na terceira divisão do futebol nacional. Um orgulho tremendo de fazer parte dessa história. Um orgulho muito grande de fazer parte desse grupo. Poder contribuir desta forma para o clube e para o futebol gaúcho de modo geral. E agora é pensar no segundo semestre, já pensando no ano que vem. O adversário do Ferroviário, na final, sai do confronto entre Imperatriz e Treze, que acontece nesta segunda. É, mas o São José pode ficar orgulhoso. Como você também quer ficar mais orgulhoso, mais confiante. Ter mais vontade entre quatro paredes. Está aqui a resposta, parceiro. Ativo, o estimulante mais vendido do Brasil. Né, Rafael? É isso mesmo, Felipe. Mais vendido do Brasil. E o ativo tem uma fórmula perfeita que vai reacender a chama. E garantir momentos prazerosos e intensos na sua vida sexual, na sua vida a dois. Prático, eficiente. Ele age no corpo inteiro por vários dias e é indicado para homens de todas as idades. O telefone está aqui na tela, o recado é diário aqui na Band. 0800-601-0700. Felipe, aproveite o descontão de final do mês. Parcelinha mínima. Primeiro pagamento só lá em setembro. Eu sempre falo, compra, começa, usar, sente o efeito, vai pagar só lá na frente. Entrega totalmente sigilosa e grátis pra todo o estado. E tem presente em dobro, hein? E na compra dos nossos combos especiais, parcelamento em até dez vezes sem juros. Tá fácil demais. Não perde tempo, conheça o ativo 0800-601-0700. Apimente a sua vida a dois com o ativo e fique na ativa sempre. Mas tem que ligar. 0800-601-0700. Vamos debater um pouco mais do São José no Passo da Areia. Que pena, né? Não deu. Uma bela campanha. O São José teve a melhor campanha da Série D, mas não chegou na decisão. Eu vou parabenizar, não vou lamentar. Vou parabenizar o São José pela campanha histórica e o trabalho do Rafael Jacques. É muito bom técnico, né? É muito bom técnico e ele está já há algum tempo no São José. O importante é que um técnico consiga fechar um ciclo. Não ficar trocando de clubes, migrando de um para o outro. E o Rafael Jacques está com essa proposta que é muito legal. E não é um trabalho só do Jacques, que tem importância, mas o Balbino também está, o China Balbino. É um trabalho do clube, Davi. Tem escolinha, tem categoria de base. Isso é fundamental pra ver sucesso. O São José vem chamando atenção já a vários estaduais, né? Com esse trabalho que está fazendo. E acho que vai ter como parceiro aí outros dois candidatos nossos, né? Brasil de Pelotas e Juventudes. E continuarem com o histórico que estão... Tomara que não, né? Tomara que não. Então, torço muito pra que isso não aconteça, mas pode ser... O São José só tem que melhorar ali a condição do gramado, né? Ontem me falaram que vai ter uma reforma. Pois é, porque a base também treina ali. É. E aí desgasta. É a grama sintética, mas ela desgasta. Eu vi a torção do ferroviário ali, né? Veio, veio. Então, acho que devia de hoje servir pra do Ceará, né? De empréstimo. Já fica aqui em torço, não tem problema. Vamos pro intervalo comercial, a gente já volta pra passar a régua aqui nos Donos da Bola. O programa vive de futebol e vive do futebol do Rio Grande do Sul, né? Enaltecendo os feitos, cobrindo a dupla granal. E cobrimos o feito com muito prazer, o feito do Novo Hamburgo há um ano, foi campeão gaúcho. E hoje, uma notícia fatídica, triste, né? Que a gente tem que noticiar, não adianta. A morte de Beto Campos, técnico que entrou pra história com este Novo Hamburgo campeão gaúcho. 54 anos de idade, muito novo. Sofreu um infarto durante a noite, na sua casa em Santa Cruz do Sul. Está sendo velado nesse momento. Vai ser enterrado em São Borja. Mas só temos a lamentar, né? Escreveu o seu nome na história do futebol do Rio Grande do Sul, não só do Novo Hamburgo, mas na história do futebol gaúcho e brasileiro. Então, um abraço a toda a família, a nossa força, aos atletas, aos amigos, que compartilharam tantos feitos com o Beto Campos. É uma notícia triste, gente. Verdade, verdade. Um grande profissional e uma pessoa tranquila, né? Isso aí que deixa a gente surpreso, né? Um cara tão tranquilo, pacato e tal, e morrer do coração, cara. Tem umas coisas que não dá pra entender, né, Tia? É, aquela coisa que a vida é um sopro, né? Sempre fala essa frase, assim, com 54 anos é muito cedo, né? Mas fica a força família pros amigos também, nesse momento, né? Hoje, na Rádio Bandeirantes, a gente entrou em contato com alguns jogadores, ex-jogadores do Novo Hamburgo, né? Matheus Cavicchioli, que está no Juventude, o goleiro, o Preto, que era o capitão desse Novo Hamburgo, todos eles consternados, sem condições de dar entrevista. Ninguém esperava, é uma morte que ninguém espera, né? Isso aí que o Luciano falou, né? Um cara de fino trato, absolutamente tranquilo, em qualquer circunstância. Gente finíssima, Beto. As condolências pra família e o que você falou. O nome dele fica eternizado no nosso futebol. Pra quem acha que é pouca coisa o Novo Hamburgo ter sido campeão gaúcho, o último técnico a levar um time do interior ao título do campeonato gaúcho foi em 2001, Tite, que hoje está na seleção brasileira. Pelo Caxias, né? E o Beto Campos conseguiu alcançar isso aí. Tite pelo Caxias, né? Pelo Caxias em 2000. No Juventude era o Valmir Louruz, né? Era. Também já não está mais entre nós, mas também conseguiu esse feito. E antes só o Renner, lá em 54. O Juventude era o Loury. É, Loury. Loury também faleceu. Já faleceu. O Valmir foi campeão da Copa do Brasil. Exato. Vamos falar do Internacional, voltar a falar do Inter, esse jogo importante de hoje à noite. Ô, Davi, eu vou discordar de ti, eu achei forte a declaração do Patrick, de que é uma final de campeonato. Na realidade é o seguinte, todo mundo que já está lá como gestão hoje, Marcelo Medeiros, Roberto Melo, o próprio Rodrigo Caetano, que tem muita experiência de futebol, sabem que esse é o tipo do jogo perigoso. Ou tu entra com um discurso de concentração total, olha o que aconteceu com o Grêmio. Dois minutos, tomou um gol. Depois não conseguiu reverter, né? Então, ou tu entra com concentração total, ou tu perde o jogo. Eu estava lembrando aqui. O Lisca é um treinador experiente, o Lisca é um treinador inteligente, cara. Sabe provocar, sabe, sabe, ele sabe esquentar o jogo. Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu acho que o discurso é isso aí mesmo. Tem que entrar concentrado, focado, pensando que... Futebol, campeonato brasileiro é isso, né, cara? Cada partida, três pontos. Isso é verdade. É uma decisão. Vale igual, ganhar do Ceará, ganhar do São Paulo, Morumbi é uma coisa. Eu acho que foi nesse sentido aí que o Patrick quis falar também. Por aí pode ser. Claro, porque aí já avança para a terceira posição. O Grêmio tinha feito uma grande partida contra o Galo, ontem entrou mole lá no Rio. É verdade. Perdeu. E amanhã de volta no mesmo horário, meio de 30, para quem sabe repercutir a vitória colorada sobre o Ceará, por que não? Davi, obrigado. Que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Valeu, gente. Boas, Matheus, vem aí o Bande Mulher com a Regina Lima, nós voltamos amanhã. Aquele abraço.